O anjo com a bandeja O anjo com a bandeja é o mensageiro que veio de Deus Que mandou dons e talentos e santo alimento para dar aos seus Que mandou dons e talentos e santo alimento para dar aos seus O anjo com a bandeja está nesta igreja e vai distribuir Comida do céu pra você, comida do céu para mim O anjo com a bandeja está nesta igreja e vai distribuir Comida do céu pra você, comida do céu para mim O anjo com a bandeja já serviu a mesa ao povo de Deus Com alimento gostoso que o Deus poderoso serve para os seus O maná é a comida que concede vida a quem for fiel E o anjo com a bandeja vai servindo a igreja com o maná do céu E o anjo com a bandeja vai servindo a igreja com o maná do céu O anjo com a bandeja está nesta igreja e vai distribuir Comida do céu pra você, comida do céu para mim O anjo com a bandeja está nesta igreja e vai distribuir Comida do céu pra você, comida do céu para mim O anjo com a bandeja tem a brasa acesa na outra mão Bem quanto serve a comida com a brasa viva queima os corações O banquete está na mesa e a brasa acesa espalha a luz E o poder se manifesta que o dono da festa é o Senhor Jesus E o poder se manifesta que o dono da festa é o Senhor Jesus O anjo com a bandeja está nesta igreja e vai distribuir Comida do céu pra você, comida do céu para mim O anjo com a bandeja está nesta igreja e vai distribuir Comida do céu pra você, comida do céu para mim Comida do céu pra você, comida do céu para mim Comida do céu pra você, comida do céu para mim